Vem comigo, estamos começando mais um episódio do Virei o Chefe, segunda edição. Eu já tô aqui na bancada, tenho a minha direita, a chefe Andresa. Que honra, Andresa, ter você aqui de novo. Sim, tamo aí de novo, né? Pra ver como é que vai ser essa disputa de hoje. Estamos curiosos, né? Bastante. E ao nosso lado também o chefe Ney, que prazer tê-lo aqui. Ok, igualmente, Júri. É prazer poder participar pela primeira vez, né? Sou professora da Chefe Gourmet e tenho certeza que vai ser uma grande disputa. É. Estamos preparados pra isso. E um bom professor sempre tem essa dificuldade também, porque pra nenhum de nós é fácil fazer a avaliação, né? Avaliar é algo que sempre mexe com a gente, com o nosso gosto pessoal e também com o conhecimento técnico. Da receita. Daquilo que tá entregue, né? Exatamente. No caso do reviro, né? Que eu tava falando. É... Paraguaio, né? Ele tem algumas opções de acompanhamento, pode ser servido com ovo, como você falou. Então, tem todas essas nuances, eu diria, em que na hora de avaliar, é prato relativamente simples, mas não. Isso mesmo, vamos ver o que vocês estão esperando, porque hoje a gente tem um reviro paraguaio, de um lado, e de outro a gente tem um medalhão suíno com risoto de perigorgonzola. Combinações perfeitas, eu diria, né? A carne suína tem essa... Essa... Essa gama, vamos dizer, grande, né? Principalmente nessa questão agridoce. É, pede uma doçura, né? Ela é perfeita pra isso, né? Você falou antes, né? Na questão de professor, né? Mais de quatro anos eu dou aula, mas ainda, que eu vejo, Juliana, ainda não é muito comum, vamos dizer assim, o doce, né? Tu fala em doce, pessoas até pensam aquele açúcar, não. Ele é diferente. A combinação é o que faz o prato ir pra cima. Enriquecer. É um contraste, vamos ver. E, bom, a gente tem duas receitas bem contrastantes. A expectativa tá alta. Colhas boas, tá. E eu estou louca pra gente receber e anunciar quem são os dois competidores que duelam hoje na nossa bancada. E hoje, quem cozinha aqui no Virei o Chef é a Jaqueline. Jaqueline, eu te desejo boa sorte. Que você consiga entregar aqui, fazer nessa cozinha o que você faz bem lá na sua casa. Pra família, pros amigos. Obrigada, Ju. Que seja uma linda caminhada. Fazer o nosso melhor. Eu sei que é só uma hora, mas em uma hora dá pra fazer muita comida boa. E desejo também pro Juliano, que tá de volta à casa. O Juliano já participou lá da primeira edição do Virei o Chef, tá de volta, né, Juliano? Sim. É, ó, os corajosos sempre voltam, né? E é bom a gente estar sempre se desafiando, né? Verdade. Desejo boa sorte e vamos esperar aí as receitas. Mas antes, vou convidar os dois a vestirem o avental do Virei o Chef e fazer as compras no nosso mercado. Vamos lá. Vamos lá. São um minuto e trinta segundos pras compras no mercado. Valendo! Vamos lá. E aí, Turma? Beleidinha aqui, bem... A aflição parece igual a deles aqui, né? E aí, Turma? Bora, bora, bora! E pra realizar as suas receitas, vocês têm uma hora. Vamos lá? Juliano, Jaqueline, valendo! Tchau, tchau! 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 E aí 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 Tô E aí dois minutinhos no nosso cronômetro são eu considero que os 15 minutos iniciais são assim a arrancada organização planejamento que que eu escolho começar né vou pela carne vou pelo risoto né no reviro o que que é o processo mais longo que que vocês estão achando Andresa tô achando eles bem calmos como a gente já havia falado aqui é seguros o que estão fazendo organizados dá para verificar que as bancadas estão bem organizados tá isso conta bastante porque para eles no campo de visão deles para executar o prato uma bancada bem organizada facilita bastante então acredito que vai sair coisas deliciosas e eu acabei de ver a Jaqueline tirando um prato que ela já usou passando uma água na pia e colocando ali eu sou bem assim eu vou eu vou sujando eu vou lavando eu vou sujando eu vou lavando eu tô vendo que os ingredientes de ambos estão por um lado os preparos de outro e isso né e reflete no como a Adessa falou total na reprodução desse prato né esse mise en place é fundamental e sim tá bem organizado mesmo agora outra coisa que já tá começando a ficar boa é o cheirinho eu tô aqui tomando meu vinho e pensando vem coisa boa já começa aqui ó dá uma fominha porque o cheiro tá gostoso eu nem tô conseguindo identificar ainda de qual bancada é mas que o cheiro tá bom tá bom eu acho aqui vem dali né aromas maravilhosa que bom e agora vamos ai eu quero aproveitar Andresa e te falar sobre isso se cheiro bom na cozinha o cheiro que quem trabalha dentro de um grande restaurante como restaurante arveg sabe que é presença o tempo todo né o tempo todo né o tempo todo a gente sai dali é com o cheirinho do restaurante da gente né a gente carrega para casa junto esse cheirinho esse aroma o bom é que ele vai variando né porque são várias gastronomias né gastronomias inclusive agora a gente está com um festival de etnias aonde a gente a gente reúne várias várias vários países né para a gente poder trazer para a nossa região algo até para descartar uma curiosidade do pessoal ali né então é muito bacana é um desafio que a gente tá tendo né eu acho que é nossa um dos um dos pontos altos né do restaurante que é ter essa diversidade que oferece a comida alemã para quem é daqui para quem é turista para quem é de fora porque vem trabalhar e chega em jaraguá mas também tem comida italiana comida mexicana frutos do mar cozinha brasileira né como é lidar com essa diversidade na cozinha é um desafio mas a minha equipe ela é maravilhosa obrigada a pegar e aproveitar esse momento mandar um beijão para todos eles lá pessoal da cozinha nos atendimentos também a eles são maravilhosos quando eu chego para eles e falam só hoje nós vamos ter um desafio mas vai dar boa vocês acreditam em mim vamos vamos juntos que a gente vai cada dia um desafio diferente e ele está por exemplo com muito amor então é muito é muito gratificante a a forma da entrega eu também quero agradecer porque toda vez que eu vou comer lá time vocês cabricharam eu sempre penso a Andresa tem um time sim sensacional graças a deus é uma equipe maravilhosa tem um só agradecer é todos eles e sim bastante emoção e quando isso se estende não seríamos nada sem eles né Andresa não tenho dúvida que isso vem de uma liderança e acredito particularmente que a liderança feminina traz isso também né de valorizar todos como a gente tem isso de casa de família que a mulher cuida de vários setores que é tanto valorizar o que está lá dentro da cozinha e o atendimento que está lá desde a recepção que isso é um exemplo né eu diria assim é sem sombra de dúvida não gosto de comparar porque eu acho que cada caso é um caso e a gente tem vários bons empreendimentos na cidade mas na opinião de muita de muita gente o restaurante Arveg é o melhor da cidade né com aquele buffet que impressiona por variedade e fazer variedade com qualidade é é o que a gente tenta prezar assim né tipo o respeito pelo que você está fazendo que a alimentação alimentar pessoas não é é uma tarefa muito fácil mas a gente acredita que com a a entrega que a gente faz na morte a gente se a gente entrega em todos os pratos é um resultado que a gente está tendo os testes que a gente recebe um elogio não só da Julie que tá aqui na bancada mas da Julie família que vai lá e frequenta aí é uma honra ter um restaurante assim com essa esse carinho que chega né em cada prato em cada buffet ou quando a gente se serve diz que a qualquer momento que chega lá a comida tá boa quentinha bonita e saborosa é um carinho que aquece e alimenta não só o corpo mas também né o nosso olhar a nossa emoção a nossa e traz felicidade né agradeço muito 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 maravilhosa ainda mais aqui no nosso direito sempre é sensacional e é isso que a gente quer né compartilhar com mais gente aqui da nossa cidade da comunidade isso o prazer de cozinhar e entregar comida boa é isso aí gente vamos dar uma voltinha clássica e tem um pouco de pressão não né faz parte do processo né a gente tava vendo a e aí eu não gosto de trabalhar com um ambiente desorganizado e sujo bancada organizada é espelho da cabeça do cozinheiro se a bancada tá bagunçada pelo amor de Deus a cabeça do cozinheiro tá tudo certo Catra? Sim tá tudo certo já estamos na etapa de finalização você vai servir com o ovo? não ele vai ser a ideia justamente essa releitura né é tradicionalmente esse prato que serve ou se come com um café no café da manhã ou se come com ovo enfim é na minha família a gente tem muita tradição de comer com carne né junto com a refeição principal ali o almoço e tal e aí a ideia é justamente fazer esse molho diferenciado aqui né ótimo bom trabalho e aqui meu querido amigo Juliano fazendo a mantecatura é isso né ótimo a mantecatura é o mantecato né é o que vai dar a teimosidade né e como dizia o Jacan pra que botou manteiga e parmesan a receita original ela é servida opcional né e o Jacan me falou isso aí o Gerson falou já coloquei ali mas eu não pedi né é interessante isso né tá tudo certo Juliano legal cara como falei pra ela também a bancada organizada boa sorte aí cara boa sorte aí seu próprio seu trato tem mais maravilhoso lá beleza que a coisa mais a organização também tá ótima cara tá maravilhoso ansioso aqui ó nossa maravilha maravilha boa sorte aí bom trabalho tá ótimo E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E que foram unânime Legenda por Sônia Ruberti 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 Em nome da equipe Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E esse episódio maravilhoso Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti